A polícia militar de Pouso Alegre recebeu denúncia anônima de que um adolescente de 17 anos traficava drogas no centro da cidade. Ao se aproximar, ele tentou se esconder em uma lanchonete, mas não teve jeito e acabou sendo apreendido. Com ele foram encontradas maconha e dinheiro. E assim que ele percebeu a presença da viatura policial, ele evadiu para o interior da lanchonete, onde ele foi alcançado. E após ser dado busca pessoal no mesmo, a gente localizou a quantidade de entorpecente e 746 reais em dinheiro. Ao questioná-lo, ele nos informou que estava ali no local apenas para fazer o uso. Mas conforme a denúncia, as características batiam com a dele e foi confirmado o tráfico de drogas. Para a polícia, o menor ainda tentou justificar os 726 reais que tinha no bolso, alegando ser o pagamento do salário. Mas a justificativa não convenceu as autoridades. O menor já havia sido apreendido outras vezes pelo mesmo crime. Ele e o material foram encaminhados para a delegacia de plantão. Encaminhados para a delegacia de plantão.